Olhando seus cabelos tão bonitos, vendo sua mão, meu querido, meu velho, meu amigo. Essa pessoa tão especial, chegou a ser um renomado há 30 anos atrás. Jovem batalhador, que comprou sua família junto à minha querida mãe. Eu sou sempre pronto pra me defender. Não fez nada mais. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Eu só queria se tivesse você. Vai. O senhor é o meu anão. Que se Deus me desse uma chance Eu só queria se tivesse você. Eu só queria se tivesse você. É isso que ele é maravilhoso. Ele é o meu pai. Ele vai ser o avô da minha filha. E eu tenho muito orgulho. Eu sou muito, muito, muito feliz. Brindemos a vida do Sérgio José que hoje completa 60 anos. Faço um ar. Você é o escuro É a estrela e o ar Manhã de sol Lindo, limpar Você é assim E nunca meu não E quando tá louca Me beija na boca E me ama no chão Eu sei que o bem Me ajuda a esquecer Na minha dor O meu bem És o meu amor Conhece o meu bem Ah, eu te amo Ah, eu te amo Com o meu amor Bom dom 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 founder do K Они bom dom 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 Tchau, tchau.